Olá, boa noite a todos. Sou cadastrada na agência do CIOEDS com o intuito de arrumar uma pessoa muito especial. Um relacionamento sério, uma pessoa que sabe o que quer. Parece uma pessoa independente, ainda trabalho, gosto de trabalhar, gosto da natureza, gosto de viajar, ir a um cinema, sair pra jantar. Coisas boas da vida que a gente gosta, né? E é isso. Quem gostar do meu perfil e queira conversar comigo, entre em contato com o senhor Edson e ele passará meus contatos, tá bom? Gente, obrigada. Até uma boa noite pra vocês. Tchau. Tchau.